A gente precisa trazer outros temas, vamos trazer também aqui a fala do Ciro Gomes, como está prometido aí, sobre o que rolou naquela reunião lá com embaixadores. Sabe do que eu estou falando, né? Bolsonaro se reuniu com 50 embaixadores de todo mundo, né? Para basicamente anunciar a sabotagem dele em relação ao nosso sistema eleitoral. Aí o Ciro Gomes foi fazer a live dele lá, que chama Ciro Gomes, e se posicionou a respeito. Bom, veja você, instituições se posicionaram, incluindo o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o primeiro que tem que falar alguma coisa num caso desses, né? Mas o Tom, em geral, ao meu ver, aí entra uma questão de opinião, foi assim um pouco ou muito mais ameno do que a circunstância demandava. É claro que o Edson Fachin, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não é o cara que costuma gritar, não costuma vociferar, né? Ele fala, sim, como se fosse um padre do século XIX, rezando uma missa, só que em juridiquês. Esse é o Fachin, né? Quando for o Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, daqui a um tempinho, a gente vai ver se o Tom muda, né? Enfim, por hora é o que a gente tem. E aí, mesmo no mundo da política, o Tom, assim, foi mais ameno do que deveria ter sido, de novo, questão de opinião, né? E o Ciro Gomes foi quem escalou um pouquinho mais, foi quem escalou um pouquinho mais. E as circunstâncias demandam que se escale o Tom, porque a ameaça é séria. São tantos crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu nesse encontro. É razoável que o presidente da nossa república, um dos maiores países do mundo, um país que era querido, respeitado, mundo afora, chame autoridades estrangeiras, embaixadores, para fazer esse tipo de patética, depoimento. Sabe, que absurdo e inominável é esse? Mas são tantos crimes que ele cometeu nesse encontro, porque a obrigação de todos os democratas do país, a nossa obrigação, é buscar instrumentos legais para retirá-lo do cargo. E, felizmente, isso está começando a acontecer. Hoje mesmo, um grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal encaminhou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido de abertura de investigação sobre os ataques do Bolsonaro ao sistema eleitoral. Vamos ver se o doutor Augusto Aras cumpre o seu dever de Procurador-Geral da República. 43 procuradores fizeram um documento exigindo. Vários deputados da oposição, entre eles o André Figueiredo, nosso companheiro, Vône Queiroz, nosso companheiro, também encaminharam um pedido de investigação ao Supremo Tribunal Federal por crime de lesa pátria e de traição contra o seu próprio povo, que é do que se trata. Isso é alta traição. É alta traição por parte só do Bolsonaro? Olha, ao que tudo indica, não. Espero que esteja aparecendo aí para vocês esse texto do Lauro Jardim. Aliás, que figura interessante aquela ali na foto lá do Bolsonaro, né? Rostinho, rostinho interessante, rostinho querido, fofinho. Olha lá. Em torno do Bolsonaro, acha-o culpado pelo show golpista diante dos embaixadores. Aquele culpado, entre aspas, poderia muito bem significar bode expiatório, alguma coisa do tipo. Agora vamos saber quem é aquele cara ali, ó. É o Mauro César Cid. Saca só o texto. Há um consenso no entorno de Jair Bolsonaro e no comando de campanha, a reeleição, que o maior responsável por insuflar e organizar o insólito espetáculo dado anteontem pelo presidente no Palácio da Alvorada, diante dos embaixadores, foi o coronel Mauro César Cid. É também apontado como responsável pelo erro constatado no painel de apresentação da fala de Bolsonaro, quando briefing virou um mico viralizado desde ontem. Esse coronel aí, o Mauro César Cid, trabalha muito pertinho do Bolsonaro e tal, mas nesse momento ele pode muito bem estar servindo para esconder os generais, os generais que se envolveram naquela apresentação ali. Então joga tudo aí nas costas do coronel e, claro, o monte de general vai se livrar da própria responsabilidade. Responsabilidade que é seríssima, porque a gente está falando aqui, e de novo, eu acho que um dos poucos a usar a palavra que tem que ser usada foi o Ciro Gomes. A gente está falando de traição. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem lá meio que uma CPI para apurar o que rolou no Capitólio. E o pessoal lá fala essa palavra também. É, teria o Trump traído a sua pátria? Isso é importante, né? Bolsonaro, aliás, se inspira no Trump e naquela ocasião ali, o Ciro Gomes estava acompanhado do Carlos Lupe, que é quem manda essa... Levante essa bola aí, né? Opa, o Bolsonaro está seguindo o roteiro do Trump. Pô, se ele está seguindo o roteiro do Trump, meio que dá para saber onde a coisa vai parar, né? Ele faz a cópia do caminho do Trump. É isso. Ele importou o cara das redes sociais dele. É o tal Steve Bannon. Importou. Clim de bandido internacional. Agora já prepara o bote contra o resultado eleitoral e se bobear, vai proclamar para a galera dele invadir, como já tentaram invadir da outra vez o Supremo. Isso. Então isso é muito grave. Só que esse canalha tem que entender que se ele estiver do outro lado, nós vamos estar da rua do outro lado. Ah, toma nota aí, ó. Bolsonaro, ô vagabundagem aí de pijama, vocês, generais traidores da fada de Caxias, metam-se a fazer golpe no Brasil que vai ter a ver resistência e covardes como vocês vão apontar o fuzil para patriotas. Nós estaremos na rua. Muito bem. Eu acho que essa foi a parte mais enfática aí da fala do Ciro Gomes, né? Mandou um recado para a vagabundagem de pijama. Não dá para ficar mais claro que isso, né? Não dá para ficar mais claro que isso. Enfim, vamos continuar aqui ouvindo o Ciro Gomes, porque ele traz uma informação ou uma noção, uma opinião, melhor dizendo, que a gente tem repercutido aqui muitas vezes, que é, será que o Tribunal Superior Eleitoral, lá no começo, quando cedeu aos militares que queriam participar, queriam ver urna, queriam falar de eleição, será que aquilo não foi um erro? Será que não foi um erro arregar para os militares para agora ter que dizer, porra, sai daqui, vocês não têm nada a ver com eleição? Será que não foi um erro? Vamos ouvir o Ciro aí. O Ciro Eleitoral, por sua vez, desmentiu absolutamente todos os argumentos utilizados por Bolsonaro, desde a suposta fragilidade do sistema de votação e apuração, até a também suposta negativa em aceitar sugestões para aprimorar o processo eleitoral. Eu achei um erro grave do ministro Barroso ter chamado os militares para entrar nesse assunto. Mas como a abertura de um processo de impeachment depende da presidência da Câmara, e esse cargo é ocupado por uma figura como Arthur Lira, eu sei o quanto é difícil um processo como esse ter chance de ser bem-sucedido. Seja como for, fica mais um registro tenebroso para a nossa história contemporânea. Nunca, digo a você, nunca o presidente de um importante país democrático havia convocado diplomatas estrangeiros para proferir ameaças contra a democracia do seu próprio país, nem para desfilar mentiras e mimimi contra o poder judiciário e o sistema eleitoral. O moral da história está mais do que claro. Nós temos um presidente que não respeita o Brasil, não respeita os brasileiros, que não tem o mínimo pudor de expor nosso país à vergonha e ao escárnio do resto do mundo. Hoje eu li, sabe, com muita tristeza e indignação, várias manchetes nos jornais europeus, jornais norte-americanos, New York Times, por exemplo, o mais importante jornal do mundo, falando com clareza que o Bolsonaro chamou os embaixadores para prepará-los para exatamente isso. Um caminho meio Trump de golpe e tal, que não vai acontecer nada, porque isso é um grande blefador, ele vai sair da presidência para a cadeia. Uau! Vai sair da presidência para a cadeia. Isso depois de ter mandado um recado, estaremos nas ruas. O vagabundagem do pijama, referindo-se aí aos militares que estão entranhados em cargos civis dentro do governo Bolsonaro. Não dá para ficar muito mais claro do que isso. acho que é com esse tom que a conversa deve ser levada, não tem jeito. Ele mesmo coloca ali isso é inédito na história brasileira. O presidente não entrou aqui no nosso compêndio, mas em dado momento o Ciro fala ali o Bolsonaro parece que não percebe que é presidente do Brasil, acha que é uma espécie de ombudsman do Brasil, acha que é uma espécie de crítico do Brasil. Então convoca os embaixadores e fala isso aqui é uma republiqueta, a eleição aqui não vale nada. Porra, você é o presidente desse troço, você é o primeiro que tem que zelar pela imagem desse troço. Enfim, está aí o Ciro Gomes, raro caso de quem está tratando a coisa aí com o tom devido. E ele mencionou ali, li várias manchetes, etc. Eu queria só acrescentar o seguinte, ele menciona nominalmente o New York Times, a reportagem do New York Times diz com todas as letras, Bolsonaro deve sofrer uma derrota, landslide, acachapante, uma derrota monumental, uma derrota muito representativa, vai perder por um milhão, vai levar um chocolate, é isso que o New York Times quis dizer lá. Então é assim que a imprensa internacional está tratando o tema, o New York Times é um exemplo, mas pode ler qualquer outra coisa em qualquer outra língua, vai dar no mesmo. Ana, alguém tem que falar essas coisas. O tom tem que ser exatamente esse mesmo, o que o Bolsonaro está fazendo não é só uma vergonha para o país porque põe em crédito, põe em questão as nossas eleições, põe em questão a nossa soberania, mas porque é o anúncio de um golpe em público. Obrigado. Obrigado.